E aí aqueles deixo que você passar fazendo o zinho alça o buraco e chega aqui a sobra entre aí passa ali por baixo, sai lá do balzinho, lá em cima aqui é o peixe vou produzir vejam? peixinho de piau, tudo aqui parado vou jogar aqui olha bonita olha os paredão olha as rochedas olha 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 não está dando peixe não, mas a natureza é muito demais olha só para você ver que chicão olha não dá para vocês verem olha 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 e aí olha olha